Elisa dá aula para Nina e Benjamin para provar a Norma que é capaz de ser professora. Mas a inspetora adormece durante a aula. Benjamin e Nina vestem Elisa de palhaça e Norma não gosta da situação. Pedro quer que André volte aos Luízes, mas Felipe e Rui impedem. Após conselhos de Gabriel, Pedro aceita ser líder dos Luízes e decreta a lei de Aslan, perdoando André de todas as acusações. Gabriel se encanta com Pilar, que prepara uma aula de criptograma para os alunos. Ana e Moleza encontram a fechadura secreta na biblioteca e percebem que o carimbo é compatível. Ana leva Isadora para conhecer a fechadura, mas ambas não conseguem abri-la. Ei, pessoal! Se você ama essas reviravoltas, momentos emocionantes e aquele toque de humor que só essa novela traz, não pode ficar de fora. Se inscreva agora no canal para acompanhar cada detalhe, teoria e análise dos próximos capítulos. Vem com a gente e não perca nada!